E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Frente Fria passando já em direção ao Rio de Janeiro, limpando São Paulo. E vamos ter aí a melhoria das condições do tempo. Ele vai ficar bonito durante o dia no interior do estado. Menos bonito em alguns pontos do Nordeste, em direção a Minas Gerais. Também no litoral da Baixada Santista, em direção ao Rio de Janeiro. Mas vai melhorar. O sol vai aparecer durante o dia, a exemplo do sul do litoral e também de boa parte do interior. Só que as temperaturas não sobem mais do que 25 graus no litoral, 23 na capital, 25 a 27 no interior. O ar frio que vem aí atrás da frente fria vem pelo continente. Por isso, esfria mais no interior do estado. Agasalhos reforçados durante as noites e madrugadas nos próximos dias, hein? Um abraço a todos! Comendo o tempo!